Oi Simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso BBB Celebridades aqui do nosso canal Delisa Gamer e hoje teremos festa aqui no nosso BBB Celebridades, isso mesmo, como prometido Hoje será um episódio de festa, deixa eu ver o que está fazendo a nossa Rapunzel, opa, nossa Rapunzel está dormindo na banheira Não, ela está aqui de boa aproveitando e ela está querendo observar nuvens novamente com Batman Gente, eu não vou fazer essas interações com Batman mais porque está ficando um negócio chato, tudo é Batman, bater papo tudo bem Depois a gente pode fazer isso E a nossa mulher gato, nossa mulher gato está aqui, nossa, está na sauna com essa roupa aí, mas ela está um pouco aqui desconfortável Ela está indo tirar um cochilo e ela está querendo ser amigável com o Batman e eu ainda não fiz isso desde o episódio anterior Vou ver se eu faço isso ainda nesse episódio, já que vamos ter a festa Deixa eu ver a nossa Elsa, nossa Elsa também quer alguma coisa com Batman E ela está querendo cantar um dueto no karaokê Eu vou marcar aqui, porque daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa festa e ela já canta em um dueto sem problemas A nossa Arlequina, que cá está, está de boa, ela está querendo aqui, ó, tornar-se amiga de Selena Ou seja, tornar-se amiga da mulher gato, daqui a pouco a gente pode estar fazendo isso também E o nosso José abraçar alguém, ó, tadinho Ele está querendo abraçar alguém, ai que dó, gente, eu morro de dó Cadê nosso Coringa? O nosso Coringa já tinha marcado aqui, né, porque ele quer fazer uma inimizade E está querendo também conhecer Arlequina, cada uma O nosso Batman veio dormir aqui, eu vou tirar ele daqui Tá, não vai dormir Porque, gente, é 6 horas aqui, quando é mais ou menos umas 9 horas vamos fazer a nossa festa Bom, gente, eu ainda não entendi o porquê que as luzes aqui estão apagadas, tá Mas, creio eu, eu não tenho certeza, não tenho, sério Mas, creio eu, que é devido à festa Porque hoje teremos festa e a festa será, gente, aqui acima Deixa eu mostrar para vocês, olhem Bom, esse salão, vocês se recordam, ele era bem menor No caso, ele só tinha este tamanho, daqui pra cá, né E eu decidi ampliar ele pra gente poder fazer uma festa fantasia Isso mesmo, hoje a festa será a fantasia Então, eu dei uma ampliadinha aqui Na nossa arinha aqui, né Aqui eu deixei a pista de dança Eu creio eu que essa pista de dança aqui está deixando Meio escura aqui a parte da cozinha, gente Olha, eu não tenho certeza, eu acho que é Tá, então eu vou deixar ainda nesse episódio Depois eu vou retirar, se for, aí vai voltar tudo à normal, tá Então, aqui ficou a cabine de DJ Aqui ficou a pista de dança Aqui ainda continua sendo aquele cineminha maroto, tá, gente Só que eu vou trancar porta pra todos Vou deixar aqui somente o acesso para a nossa Arlequina E também para o nosso Coringa Permitir acesso à Coringa, tá Porque como a nossa Arlequina, ela é aqui a nossa líder Então, ela pode entrar lá se ela quiser Olha os banheirinhos, gente Que eu criei o banheiro feminino, tá E o banheiro masculino É, sem nada de mais Só dois banheirinhos mesmo Aqui também coloquei, tipo, uma pista de dança E um karaokêzinho Tá, coloquei aqui uma mesa de bebida Pra quem quiser beber Isso, coloquei aqui também É, um fogãozinho, uma geladeirinha Para eles poder fazer alguma coisa se eles quiserem comer, tá A única coisa que eu esqueci de colocar aqui E vou colocar agora É porque nos BBBs, né, no BBB É, quando acaba, quando o DJ para de tocar, né A festa não acaba, continua rolando música Então, vou colocar aqui Nossa caixinha de som E eu vou ver se eu consigo puxar um pouquinho mais pra cá Nossa mesinha aqui de bebida, né Isso, de bebida não De fazer bebida aqui Então, hoje nossa festa será de carnaval E creio que vai ser um ambiente bem agradável para eles Aqui acima Então, daqui a pouco a gente já começa a nossa festa Lá, por umas nove horas A nossa Rapunzel Tá dormindo aqui No banco Tadinha Bom, gente, eu vou colocar os cheats aqui Porque eu quero que todos fiquem bem, tá Então, eu vou desativar a queda aqui Aqui, olha Eu vou desativar Tá Alterar Preencher Não vou desativar Vou preencher as necessidades da família grupo Para todos poderem usufruir da festa aqui, né, gente É, porque hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Vamos começar a fazer as vontades Aqui ela quer bater um papo com o nosso Batman O nosso Batman tá aqui dormindo Ele vai se levantar Porque a nossa Rapunzel vai vir bater um papinho com ele, né Daqui a pouco vai ser festa fantasia Vai ser bem divertido Mais amigável Abraçar Abraçar ele lá Abraçar eu acho que bater papo dá na mesma, não? Não sei Então, pessoal Eu acho que é por isso que aqui ficou escuro Devido a nossa pista aqui de dança, né Eu não tenho lá essa certeza absoluta Mas eu vou ver isso depois Se for por isso Depois da festa a gente já retira daqui, tá, gente? Porque eu não sei o porquê Que... Olha a tapa queira dura Que louca Ou porque ficou escuro assim Mas tudo bem Não é pelas contas, tá, gente? Não é pelas contas Deixa eu aproveitar e ver o que Batman quer Batman quer conhecer Rapunzel Então vamos aproveitar aqui Já que ela tá aqui É amigável Conhecer Bom, gente Deixa eu ler alguns recadinhos aqui Alguns comentários, na verdade A Bianca Matos falou o seguinte Vanessa, não coloca Rapunzel para ficar com José E nem o Batman para ficar com a mulher gata Eu acho que eles têm que escolher o par que eles querem Eu também concordo Eu também concordo, né Vocês estão tipando bastante os dois, né Que é o Batman com a mulher gato Mas eu também concordo, viu Vou ser sincera para você Mas aí eu não sei, né, gente A nossa... Não, o José Carlos Fala o seguinte Vanessa, sou novo no canal Mas eu estou adorando todos os seus vídeos Seu canal é show Muito obrigada mesmo Seja bem-vindo E espero que você esteja gostando bastante aqui Dos nossos vídeos, tá O Michel Diz o seguinte Adorei seu canal Novo Beijos, Michel Obrigada também Deixa eu ver o que Coringa quer fazer aqui, gente Coringa tá querendo Conhecer Arlequina Deixa eu só colocar ali pra conhecer Arlequina E vou continuar lendo aqui Mais algumas coisinhas Arlequina Volte aqui Arlequina Por favor Ah, Arlequina Já dei pausa Que Coringa tá andando Querendo conhecer Arlequina E não conhece ela Vocês não estão entendendo Vou aproveitar aqui Que ela tá querendo com ele E não tá querendo nada com ele Tá querendo virar amiga aqui Da nossa Selene A gente pode fazer isso depois Hum Olha quem está aqui Vamos ver Que Selene quer Ser amigável com Batman Então vamos lá Mais amigável Bater papo Isso Eu acho que nosso José Que é alguma coisa com Batman Também Ele já pode fazer aqui Deixa eu ver Quer dizer A gente poderia Eu tirei Eu tinha tirado Verdade Verdade Verdadeira Mas depois ele vai cantar no karaokê Então tá tudo tranquilo aqui também E Batman Você não quer mais nada Ah, o Batman tá querendo Cantar uma canção solo Aqui Olha aqui gente As luzes daqui parecem que se acenderam Olha que loucura Olha aqui Eu não entendi nada Agora eu não tô entendendo É mais nada Olha aqui gente Que loucura Dá pra vocês entenderem alguma coisa? Eu não tô entendendo é mais nada Mas tudo bem Deixa eu ver gente aqui Como é que eles estão Eles estão ótimos Então vou fazer o seguinte Vamos iniciar logo a nossa festa Tá? Antes deixa eu vir aqui Deixa eu permitir acesso para todos aqui Destrancar na real né Vamos destrancar É, vou pedir para todos subirem aqui Eu não vou teletransportar Porque senão né Fica meio sem graça vir aqui A outra tava conversando com o Blue Ah, vai ficar querendo Vem aqui Cadê? Vira aqui também Pra gente já dar início aqui a nossa festa A Arlequina vinha aqui Você tá fazendo o que Arlequina? Você tá muito descarada essa Arlequina José também vai vir Coringa vai vir E o nosso Batman também vai vir Assim que todos estiverem aqui A gente já A gente já fecha ali a porta Eu não sei se eu vou trancar a porta Se eu vou colocar DJ aqui Eu não sei Agora as luzes estão acesas Gente, agora não precisa Preocupações Vão lá Subam lá Quero todo mundo aqui acima Deixa eu ver Tá todos Estão todos aqui? Estão todos Ó, os sete Tá? Estão os sete aqui É, eu vou trancar agora aqui Vou trancar porta para todos Vamos Já que a Arlequina aqui É a nossa líder A Arlequina vem aqui E vamos Planejar um evento social Arlequina Vamos lá Vamos lá Opa Aqui Planejar um evento social Vou deixar aqui trancado Porque assim ninguém sai Vai lá Planeja um evento social Vamos aí nisso logo Essa festa Opa Arlequina Cadê tu minha filha? Opa Isso Alvini Vamos lá Vamos planejar então Um evento social Vai ser uma festa A fantasia Tá? Eles vão escolher a fantasia Que eles querem Tá? A anfitriã Lógico que é a nossa Arlequina Os convidados Opa Você não Arlequina Você não é convidada Ó Christopher Infelizmente você não pode É Eu tava pensando em contratar Um provedor E um missólogo Mas eu não vou fazer isso Tá gente? Vai ser aqui Na nossa residência Ok Iniciamos a festa A única coisa que eu vou contratar aqui Vai ser um DJ Vamos contratar funcionário Um DJ Já vamos ligar aqui Por enquanto Que o DJ não vem Vamos colocar uma música eletrônica E vamos aumentar Mudar o volume Para alto A Arlequina Se fantasiou De pizzaiola Ó De pizzaiola Ah Ficou linda Viu? A nossa Selina É uma salsicha Gente Olha Ah Falando nisso Eu contratei um DJ Certo? Só que eu esqueci aqui Gente De destrancar a porta As portas aqui de fora Vamos destrancar aqui E vamos destrancar aqui Quando o DJ estiver chegando Aí A gente tranca Então a nossa mulher gato Deixa eu baixar aqui as paredes Gente A nossa mulher gato É uma salsicha Olha que linda Salsicha maravilhosa A nossa Elza Olha a nossa Elza O que você está fazendo aqui embaixo Elza? Eu não tranquei a porta para todos Não era para você estar lá Acima Cadê o DJ? DJ não chegou ainda Eu preciso do DJ 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 Nenhum DJ aqui por enquanto Era para a Elza estar aqui acima Eu não sei porque Eu tranquei aqui novamente Eu tranquei É tranquei Então vou transportá-la para cá Tá? Elza venha para cá Quem mais está com a Elza aqui abaixo? Tinha alguém com a Elza Pronto A Elza está aqui A nossa Arlequina Olha o nosso José Ele já está até dançando Que bonitinho É E o nosso Coringa O nosso Coringa tem acesso aqui Sim, sim, sim Como eu falei para vocês Assim como a Arlequina Mais um palhaço E o nosso Batman virou um astronauta Eu creio que é isso Gente Eu preciso urgente Que chegue logo aqui o nosso DJ Para a gente poder liberar o acesso para ele aqui Deixa eu me ver Né Podemos liberar o acesso para ele Por enquanto não Ninguém, né Olha, já ia descer aqui o pobre Olha O DJ não veio, viu, gente Olha, já deu até Play novamente E nada de DJ Vamos ver se a gente consegue contratar outro DJ A Arlequina foi engraçado, gente Eu acho que não tenho necessidade de contratar DJ, eu acho A Arlequina está aqui de boa Eu não vou contratar DJ, tá, gente Eu vou colocar alguém aqui para tocar aqui Eu vou trancar aqui a porta É trancar a porta para todos Portão aqui do BBB E vamos trancar aqui também DJ não quis vir Né Todos Ok Então vamos lá Vamos se preocupar com o que querem os nossos sins A Rapunzel está aqui abaixo Dançando aqui abaixo Não sei o porquê O lugar é aqui Vem aqui, Rapunzel Teletransportar você E vamos ver De Play aqui, tá, gente Vamos ver Ela está querendo ser travessa com Batman Então vamos aqui Olha, o Batman está aqui Vamos ser travessos com Batman Calma aí, gente Deixa eu baixar essas paredes Senão vai ficar erguendo sozinha E me irrita Aqui está o Batman Vamos lá Que o que, mulher? Vem aqui, ó Vamos ser travessa Mais Travessuras Assustar Assusta o Batman Vai lá Ah, você desceu aqui abaixo Não deu, né, engraçadinha Vamos realizar uma vontade de cada um Vai lá Assusta o Batman Isso Vamos aproveitar Vamos ver o que Batman quer Tirando aqui Batman quer Cadê? Cantar uma canção solo Então vem aqui, Batman Vamos lá Cantar a canção só Pop Ora, a noite Não sei o que lá Vai lá, então Batman O escolhido E vocês estão fazendo o que aí no banheiro? Só olhando o banheiro Gostou aqui Aqui, Batman Cantando Que bonitinho Lindo, Batman E você, sério Que é ok Está querendo Bater um papo Com o Batman Depois ela vai vir aqui, ó Amigável Ah, deixa eu ver Alguma coisa de bater papo aqui Discutir interesses E a nossa Elza A Elza está querendo Observar nuvens Não, isso aqui não vai acontecer não Viu, Elza? Sinto muito E ela está querendo também Cantar um dueto em karaokê Tá A gente pode estar fazendo isso depois E a nossa Arlequina Ah, é verdade Ah, é verdade A Arlequina quer se tornar Grande amiga Da nossa Selene Cadê ela? A nossa mulher salsicha Então vamos lá Ensinar a dançar Ensinar ela a dançar Saia daí então, Arlequina Ensinar ela a dançar ali Se bem que eu acho que ela vai lá falar Com o Batman primeiro, né? Não, ela está aqui de boa, olha Batendo papo com o José Tá bom Cadê a Arlequina? A Arlequina está ensinando ela a dançar Ela quer se tornar grande amiga, né? É, deixa eu ver mais o que Agradecer por vir Essa é boa Ahn Alegra do dia Você, José, quer o que? Amigo Todo mundo dançando Será que o José consegue Ligar isso aqui? Praticar Colocar ali pra praticar, gente Alguém tem que ser o DJ E aqui, José Pode ser você? Por enquanto? Vamos ver Nossa, o José até Conseguiu praticar alguma coisa aí Coringa Está no banheiro Das mulheres Esse é o banheiro das mulheres, tá, Coringa? Tá, só pra dizer pra você E ele está querendo Cantar uma canção solo também Tá, vou colocar ali pra cantar uma canção solo E bater papo com alguém Então bate papo aqui Ensina a dançar Isso Por enquanto, o mundo está se dando bem Ninguém veio beber nada aqui Eu não vou realizar essas vontadinhas, tá, gente? O negócio aqui é realizar a vontade deles, tá bom? Que bonitinhos Todo mundo dançando Curtindo aqui E está querendo fazer uma animidade Gente, vou fazer, Coringa Fazer a animidade com o Batman, tá? Ai, de novo Caçoar Vocês querem ver briga aqui? Então vamos ter briga aqui Opa Ah, assim Deixa eu baixar as paredes novamente Uma animidade Eles não estão muito bem mesmo Litar Cole Litar Cole E aí? Litar Cole Deixa eu ver mais Maldoso Joga a bebida no Batman Eu estou querendo fazer essa inimizade aqui Mas vamos ver Se não rolar aqui agora Opa Jesus Não vai rolar Vai demorar pra rolar Declara inimizade Já tem como declarar inimizade Cadê? Mais Maldoso Deixa eu ver É aqui, ó Fala aqui, gente Olha Clique em sim E escolha Declara inimizade Essa interação É desbloqueada Realizando interações Sociais Maldosas Ah, tá Então é maldosa Então vamos lá Zombar de traje Tá Vamos gritar Cole Deixa eu ver Cadê? Brigar Vamos colocar isso pra brigar Não, não, não Brigar não Brigar não Então vai ser expulso da casa Ai meu Deus Eu não quero brigar Tá, gente Aqui ninguém vai ser expulso não Tá? Aqui ninguém vai ser expulso por isso Prometo pra vocês que não Lá todo mundo olhando Todo mundo olhando Ai, caramba Essa gar... Ih, apanhou ainda Cadê? Resiste de bondade Insultar mais Maldade Cadê? Resiste... Gente Não aparece aqui Tá Deixa quieto Deixa quieto Tá difícil Né, carinha? Tá difícil você bate mais Vocês brigam Mas a inimizade não rola Então eu vou tirar daqui Tá, gente Eu vou tirar Rapunzel Vou estar querendo pintar Telefone Não sei o que mais lá Não, eu não quero Quero que a Rapunzel Faça alguma coisa social Aqui, gente Olha que coisa Ó, tá vendo? Ninguém tá querendo ninguém Ela tá querendo Paquerar Batman Batman Nossa, a Rapunzel tá querendo Paquerar Batman Então, se ela quer Vamos lá Já vou gerar pra paquera Se Batman quiser Beleza Tá, mas É... Romântico Cadê? Cadê? Tem que ser o paquerar Cadê? Paquerar o Batman Vamos aproveitar Vamos aproveitar e vamos ver aqui Será que o Batman vai aceitar? Olha lá Ele aceitou Deixa eu ver da parte dele O que ele quer aqui O Batman também quer paquerar Rapunzel Gente Olha aí Vocês querem que eu faça o que? Se não tá querendo paquerar o outro Ai, eu vou ter que fazer assim Ai, meu Deus do céu Então vamos lá também, né Mais romântico Paquerar Meu Deus Deixa eu ver Vamos ver Olha que loucura Ih, Jesus Paquerou Cadê? Meu Deus Cadê? O que é isso aqui? Dançar Chega de dançar Você tá vendo que a menina tá te paquerando aí? Estão se paquerando A festa não falhou, amigo A festa tá ótima aqui Deixa eu ver Será que é alguma coisa aqui mais? Deixa eu ver Em relação ao Batman Nada Vamos ver nossa mulher salsicha Nossa mulher gata Que tá aqui E ela tá querendo Ser engraçado com o Batman Cadê o Batman? Então vai lá Gente, ela tá querendo Porque tá querendo ficar com o Batman Mas Engraçado Fazer uma piada interna Ela tá querendo E ela tá querendo arrumar confusão Com a Rapunzel Briguar com a Rapunzel Oh, meu Deus do céu Os dois se paqueraram Não significa que os dois Estejam namorando Também O Batman e a Rapunzel Viu, gente? E aí? Cadê? Você foi engraçado com ele? Foi engraçado E ele não quer nada com você Viu, filha? Olha, nem com a Rapunzel Mas ele tá querendo Olha aqui que loucura Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu ver se de repente Aparece alguém aqui Aqui, Christopher Sai fora Christopher tá querendo Ser travesso Como ele e o Coringa Não estão se dando super bem Vou colocar ali mais Travessura Assustar É, vai assustar ali Isso Só que aí eles estão Não estão com o inimizado Que eu queria que acontecesse Ele tá querendo o quê? Eu tenho papo com Christopher Christopher nem aqui não tá, amigo Cadê declarar a inimizade? Nem tem mais Também eu tirei O Coringa tá querendo Oba, oba Com Arlequina Eu vou guardar isso aqui Vou Deixa eu ver O Batman Tá querendo ficar sozinho Tá querendo também Tomar uma bebida Num bar, né? Então vem aqui Preparar bebida Favorita Ih, tá fazendo o quê aqui? Batendo papo Tá vendo? Eles brigam Mas olha Tá vendo? Depois fica tudo bem Fica tudo suave na nave E a nossa Querida e maravilhosa Mulher-gato Que cá está Está preparando alguma coisa Pra comer Ela tá querendo Abraçar alguém Será que rola? Antes de ela abraçar aqui Porque ela tá querendo Ele também Então eu vou colocar aqui Pra mais amigável Abraçar Ah, ela quer abraçar alguém Gente Vai lá abraçar depois Tá bom? O problema é ver Se ele vai querer, né? Não sei Eu não sei, né gente? Vamos ver Ela tá indo lá Abraçar ele Só um abracinho Só de nada Só um abracinho De nada Olha gente Todo mundo comenta Todo mundo se dando bem Aqui Eu tô achando Tô achando Essa festa Muito calma Fora a briga Que é festa E briga Mas não resolve O lar de muitas coisas Porque se eu clicar Aqui no Coringa Dá pra vocês verem Que não tá tão O inimigo do Batman Abraça Abraça ele O que que é isso, gente? Bater um papo Aquele inimigo Isso aqui Ah, tá Abraçou Hum, ela ficou Paqueradora Ela quer marcar Um encontro É Deixa eu tirar Esse aqui dela Por enquanto Quero ver se rola Outra coisa Ela tá querendo Também assistir Na apresentação Ok Ah, eles estão Conversando Estão se dando bem Aqui Aquela tapaqueradora Gente Olá Estão se dando bem Também É porque na verdade E enquanto isso A Rapunzel Ela só filmando É porque na verdade O nosso Batman Não sabe quem ele quer Nem sabe se quer alguém Né, gente Essa é a realidade Né Mas eu Na minha opinião Eu acho que ele ficaria Mais bonitinho Mesmo com a mulher gato Eu acho Né Porque a nossa Rapunzel Tá saindo muito Sei lá Eu não sei Deixa eu ver aqui Uma coisa, gente Ah, olha gente Estão conversando Bastante Lucy descobriu Que Selina É solteira Ó, perguntou Se ela é solteira Vocês estão vendo Batman Batman é muito Safado É safado Demais Oh meu Deus do céu Olha lá Tá bom Mas estão se dando bem Olha lá É porque eu fico com medo Que a nossa mulher gato Ta paqueradora Né, gente Vocês viram que Né Deixa eu ver o que ela quer aqui Furtar um item Como você vai furtar um item Aqui, filha? Não dá Aqui não E aqui também não Tá ok Vamos ver aqui O que que é a nossa A nossa A Alequina Tá aqui de boa Servindo o bar Eu quero me preocupar Um pouquinho com a Elsa Também Tadinha da Elsa Gente Tô morrendo de dó da Elsa Elsa não faz nada De romântico Acho que é porque O amor da vida dela Não vai estar Não está aqui Mas ela também Tá querendo bater um papo Com o Batman Gente Que loucura Todo mundo quer o Batman Como assim? Eu não sei o porquê O Batman Tá com a vontade De ir no banheiro Por que que não vai? Vai lá Vai usar o banheiro Aqui vai usar 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 só Opa Enquanto isso A Rapunzel Tá aqui Todo mundo aqui de boa Eles estão aqui Oito horas da manhã Conversando De boa Olha lá A Rapunzel quer alguma coisa Aqui com o Batman de novo Bateu um papo com o Batman Gente do céu Eu não sei Eu não sei E cadê a nossa Arlequina? A nossa Arlequina Tá querendo alguma coisa Com o nosso Coringa? Deixa eu ver Oba-oba com Coringa Então a Arlequina Que é um oba-oba com Coringa E Coringa Que é um oba-oba com Arlequina Sai daqui Então vamos fazer isso Daqui a pouquinho Eu acho que já tá bom Né gente Essa festa aqui Já deu Eu vou liberar aqui A saída para todos Olha Vamos liberar Destrancar Eu vou pedir para vir aqui O nosso Coringa E a nossa Arlequina Vir aqui E vamos ver Vamos fazer o oba-oba deles Eles querem fazer o oba-oba Vamos fazer Coringa Você também tá comendo aí né Coringa Vai lá Vamos fazer o oba-oba de vocês Vão lá E gente Me digam nos comentários Quem vocês querem que fique com Batman Tá Mas já me falam para eu fazer isso na próxima festa Vocês querem a Rapunzel ou a Mulher Gato? Se realmente for a Mulher Gato Eu vou colocar a Mulher Gato Se for a Rapunzel Eu vou colocar a Rapunzel Então eu vou deixar um comentarinho abaixo Na descrição desse vídeo E vocês deixem o joinha em quem vocês querem Tá Isso mesmo Vai ser bem legal Vocês deixem o joinha em quem vocês querem Vou clicar aqui Vamos lá Oba-oba com Arlequina Eles querem Vamos realizar aí a vontade deles Para a festinha deles acabar com a chave de ouro Isto vai lá Lá vai eles Vamos fazer a ovinha deles É isso Bom aqui acima Deixa eu ver se todo mundo já desceu A nossa Rapunzel já tá aqui A nossa Mulher Gato também A nossa Elza Ó a nossa Elza onde veio parar aqui Veio relaxar né Elza Tá certo É o nosso José Cadê o José? José ainda tá aqui acima José desça Vira aqui Nosso Coringa tá lá E o nosso Batman também tá aqui Gente olha aqui Gente olhem aqui Não prestem atenção gente Eles estão se paquerando gente Já tem até barrinha de paquera Sozinhos gente Ó estão tirando foto Vai bater papo Estão se abraçando A Rapunzel Gente a Rapunzel já quer fazer até um oba-oba na banheira de hidromassagem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que festa não Que festa Olha aqui gente Ela tá querendo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ela tá querendo beijar alguém Lógico que é o Batman Deixa eu ver o Batman Olha o que o Batman tá querendo Conhecer a Rapunzel Gente Vocês me desculpem Mas o Batman e Rapunzel Já estão em romance Olha aqui Que ele quer também Abraçar alguém Então vamos lá Vamos aqui Mais amigável Abraçar Abraça a Rapunzel Meu Deus do céu Olha aqui gente Eles estão se paquerando sozinhos Quer que eu faça o que? Não tem como Né gente Colocar ele pra ficar com a mulher gata Se ele quer a Rapunzel Ai mesmo vocês falam que não tem nada a ver Mas E ela tá querendo Abraçar alguém também Então abraça o Batman Mais Amigável Abraçar E gente Vou fazer a vontade dela Abraçar não É abraçar Ela quer beijar alguém Opa Então vamos beijar o Batman Vamos beijar Mais Romântico Mais Mais Cadê? Parece beijar mão Mas não parece beijar Meu Deus do céu Paquera ele primeiro Ai eu vou realizar a vontade dela aqui Eu vou beijar ele Gente Eu vou Mesmo que ele não fique com ela Mais Romântico Mais Mais Mesmo que ele não fique com ela Gente Eu tenho que realizar a vontade dela Conhecer Gente Ela tá louca pra esse cara Gente E ele tá querendo ela Mais amigável Mais Conhecer Jesus Vocês tão vendo Eu não tô forçando a barra É uma coisa que ela tá querendo Ele tá querendo também Meu Deus do céu Jesus Jesus Tá gente Mas eu não vou fazer nada demais Cadê? 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 Vocês não tão conseguindo passar aí É isso? Tá destrancada a porta Podem vir aqui Vir aqui E vir aqui Olá gente Meu Deus Não me atrapalhem Vocês tão querendo tampar aqui Mas eu vou chegar Olha lá Batei um papo com o Rapunzel Gente do céu Eles tão demais Não Por onde você vai Coringa? Volta aqui Coringa Vira aqui Rapunzel Por favor Saia daí Rapunzel Eu quero trancar essa porta Que coisa Bom gente Vocês viram que o nosso Batman E a nossa Rapunzel aqui Estão se envolvendo sozinhos Parece que eles se gostam Mas vocês tão me pedindo muito Pra fazer um par né Da nossa Do nosso Batman Com a nossa mulher gata Então Tá na mão de vocês Eu vou deixar uma enquete aqui Neste vídeo mesmo Tá? Vai aparecer a enquete agora Quem vocês querem que Batman Não fique Quem eu devo fazer um casal Para o Batman Com a Rapunzel Ou com a nossa Selene Nossa mulher gato Que cá está ainda Que lavando as mãos Então gente Deixa aí Na enquetezinha Clique aí Em quem vocês querem Que fique Com o Batman Tá? Aí na próxima festa A gente já Forma um casalzinho Será que quem vai ganhar Essa enquete Será a Rapunzel Que veio dormir aqui Ou será A nossa mulher gato Não sei Tudo tá Tá mostrando Tá aparecendo aqui Que é a nossa Rapunzel Né gente Mas vai saber né Também o cara Vindo o banho Das olhadas Tá aí Então é isso galerinha Vou deixar esse episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça Da enquete Quem vocês querem Que seja o próximo casal Batman com mulher gato Ou Batman com Rapunzel Tá ok? Muito obrigada A todos os meus inscritos Um super beijo A todos vocês E até o próximo vídeo Aqui Do nosso canal Da Nessa Gamer Tchau tchau Tchau